O nome do bagulho é Rasa Shastra. Rasa é um dos nomes do Mercúrio, ok? Então lá pelo século, acho que foi 7, 8, etc. O conhecimento da medicina arábica, ela, digamos assim, no norte da Índia, se tornou mais presente. E o Ayurveda do norte, teve alguns médicos muito excepcionais lá. E eles, em estados meditativos profundos, eles transcreveram, vamos botar assim, que nem a gente tem a ideia do espírita que, não é exatamente isso, mas de alguma forma, fez o download de algumas fórmulas que você tem um processo muito específico de como aquilo deve ser feito. Para você tirar a toxicidade dos metais pesados, ok? Se vocês estão achando que essa parte de fazer óleo medicado é complexa, chega a um ponto do tipo, você só pode usar a lenha de uma determinada árvore para fazer a fogueira daquele processo. Se você usa a lenha de outra árvore, já não funciona, ok? Então é esse o grau de precisão desses processos que envolvem o que é dito dentro do Rasa Shastra, de que é de acordar o metal pesado, que nesse nosso conceito seria mais ou menos o Murtina, etc. De você transferir a potência do metal pesado para o medicamento, que seria, digamos, a decocção, etc. O que eles chamam de matar o metal pesado, que é você tirar a toxicidade extra dele. Então existem medicamentos com chumbas, existem medicamentos com mercúrio, etc. No sul da Índia, a galera da medicina sida, que é uma medicina mais do pessoal shivaísta, etc. Não, esse é jainista. Existe esse conhecimento também, mas esse conhecimento não foi muito integrado ao Ayurveda oficial. Quem integrou mais esse conhecimento do Rasa Shastra foi esse Ayurveda mais do norte da Índia, arábico, entre aspas. Então, o problema é que fazer esses medicamentos dá um puta trampo. E muitas vezes você ter o que na fórmula o cara descreveu que era aquela planta, nem sempre aquela planta mais está disponível, etc. Ok? Então, gente, metal pesado é uma coisa tóxica. E para que isso é? Para que tipo de... Então, a ideia do Ayurveda é que para você ter uma rapidez muito grande de remoção de vata pitikafa dos tecidos profundos, essa parte do Rasa Shastra funciona como uma quimioterapia do Ayurveda. São medicamentos extremamente potentes, que não podem ser usados de tipo... Tem um período, muitas vezes, que é de três meses no máximo que você pode usar. Você precisa fazer uma preparação do teu corpo para usar esses medicamentos. E você, depois de usar esses medicamentos, você tem que fazer uma, entre aspas, desmame deles. Ok? Então, ele é um tipo de medicamento que ele só não é tóxico se usado e produzido da maneira adequada. Então, da mesma forma que quando você vai num oncologista e ele vai te recomendar uma quimioterapia, se ele apertar um pouco demais na mão, aquilo dali te mata. E a parte do nosso processo de quimioterapia, ele é relativamente, entre aspas, ok? Mais normatizado do que o que é o do Rasa Shastra. Porque existe o fator econômico e laboratórios querendo produzir isso de uma maneira mais... com custo mais baixo. Então, tem medicamentos que são muito caros do Rasa Shastra. Porque é muito caro fazer eles, ok? Mas também a quantidade que você usa é muito pequena. A ideia que a gente tem da alquimia ocidental, de transformar chumbo e ouro, etc e tal, do ponto de vista do Ayurvédico, o Rasa Shastra é transformar chumbo, principalmente mercúrio. Ok? Não é à toa que o mercúrio dá o nome à ciência toda. Mercúrio em longevidade. Porque o elixir da vida, do ponto de vista místico, do Ayurveda, é o Semen de Shiva, que é o mercúrio. Então, a princípio, o mercúrio, ele é a coisa que tem o maior potencial terapêutico da face da Terra. Só que ele é extremamente, como eu falei para vocês, né? O karma está ali, só que ele está super bem protegido por vários códigos. E para você conseguir acessar aquele karma, você precisa ter muita destreza para tirar aquele karma daquela guna. Agora eu entendo. Ok? Então, não é só você, digamos assim, ir ali e desintoxicar o mercúrio, ok? Você tem que fazer todo um origami energético na história para formar aqueles... Não é nem aquele avezinho japonês, que aquele é fácil em relação à ideia. Bom, então tem várias coisas no Ayurveda que não são necessariamente mercúrio, etc. Mas, por exemplo, o gugulo, que é uma erva que é muito utilizada no Ayurveda. O gugulo, ele também tem um processo de desintoxicação do gugulo para tirar uma coisa que é chamada de shudagugulo. Então, se vocês forem comprar naqueles potinhos do Himalaya, etc., você vai ver o nome lá escrito shudagugulo. Porque o gugulo é extremamente tóxico. E se você não faz um processo de purificação que envolve ferver ele, tirar e não sei o que, fazer com que o nosso corpo tenha capacidade de assimilar aquilo, você vai se intoxicar com o gugulo. Ok? Então, dentro de um Ayurveda não de metais pesados, a galera mais, principalmente a galera Vaisnava, a galera do Vishnu, Hare Krishna, que a gente chama, etc., tende a usar a urina de vaca como, entre aspas, ok? Carreador dos medicamentos para os tecidos mais profundos. A galera do sul da Índia tende a usar bastante o gugulo. Não só o sul da Índia. O gugulo é meio que usado... Então, por exemplo, tem vários medicamentos famosos. O Ayurveda que é o Kantianar, o gugulo, o trifola gugulo. Sempre que você põe o gugulo numa fórmula, vai para os tecidos profundos. Ok? Mas tem uma coisa que... Só um segundo para eu não me perder. Só um... E tem uma outra coisa que não são exatamente metais pesados, mas são a pérola e nem exatamente o ouro, mas coral e tal. Que são coisas que são calcinadas. Por exemplo, tem uma coisa no Ayurveda que é para gastrite, que é o Shanka Basma. Eles pegam a concha e ficam martelando, macerando a concha com limão. E aquilo vai formando um pó. E esse pó... Tem muitos medicamentos no Ayurveda que são minerais, mas não são de metais pesados. Ok? Então, esse Ayurveda, ele é um Ayurveda que não tem todo esse grau de toxicidade. Tanto o gugulo, quanto os minerais, quanto a urina de vaca, são versões um pouco mais light, vamos chamar assim, menos high-tech, do processo de transmissão da potência dos metais pesados para os medicamentos, que é um processo extremamente avançado. E talvez a nossa medicina nunca consiga, ao ocidental, aceitar que aquilo dali institucionalmente vai poder ser vendido na França, nos Estados Unidos, etc. É um tipo de vivência institucional que você só pode ter na Índia. A gente, particularmente, fez um tratamento com o Sanjay uma vez e tal, e não deu muito certo. No meu corpo, que é um corpo mais resistente, eu consegui levar numa boa, numa boa, né? O negócio é porreta pra caceta. Mas a Aratna, ela sentiu aquilo muito forte, e a gente teve que parar o tratamento. Com o metal pesado? Não, com o metal pesado. Por mais que fosse feito de uma maneira adequada, etc. e tal. Então, assim, pra galera mais vatinha, receber tratamento de metal pesado é um negócio ainda muito mais difícil. É muito bom pra pessoas que têm uma constituição, um agravamento mais de cafa, principalmente, porque o negócio é um estapa na cara, é impressionante a potência do negócio. E tem um câncer instalado, né? Câncer. A quimioterapia do Ayurveda, com um tumor mesmo e tal, não estou dizendo que só é essa forma, mas isso é uma das ferramentas que... É também HIV, tem alguns medicamentos que... Se o Panchakarma, você já depende de uma rotina muito específica, teoricamente, esses daí, é assim, absolutamente restricted area, sabe? Aqui é um lugar, assim, que tem manipulação de material radioativo, que você tem que andar com uma roupa, etc., senão você é contaminado. É esse nível de periculosidade que o Horácio Achastro envolve, mas também de milagre que ele é capaz de produzir. Ok? Eu queria te perguntar sobre o Google. Para utilizar o Google, tem que ter... Não dá para ter um nível de ângulo alto, porque senão ele não vai ter... É, existe toda a questão da permeabilidade dos tecidos. E muitas vezes, um medicamento... Isso, quando a gente está fazendo um Panchakarma, é muito evidente. Assim, existem fases do processo terapêutico. Então, o medicamento que é adequado na fase 1, ele causa uma coisa, quando chega na fase 2, ele já não é mais o medicamento, você tem que mudar. Então, um programa terapêutico, quando você vai discutir com um médico, etc., e tal, ele faz um desenho de Panchakarma para você. E não só os medicamentos, mas os procedimentos também. Primeiro vem a parte A. A parte A, que é uma coisa que a gente estava conversando com o Murcia, né? Ele abre o teu sistema para receber a parte B. A parte B, ele, digamos assim, dá uma esquentada no teu sistema. A parte C, dá um ripa na chulipa. Aí a parte D, acalma o sistema. A parte R, restaura o sistema. A parte F, rejuvenesce o sistema. Então, esse processo do Panchakarma, ele tem todos, digamos assim, pulsos, onde se você faz tudo muito apressado, não dá tempo do corpo... O ideal é quando você vai fazer o Panchakarma, o ideal é você só ter a data de entrada. A data de saída é uma previsão, assim. Daqui a uns 20 dias, daqui a uns 40 dias. Quando a gente estava fazendo lá com o Sanjay, na Índia, ele falou, olha, o teu caso, sinceramente, você precisa passar aqui um ano. Então, então, você faz utilizar um processo de retirada de toxina do tecido como de restauração? Não, aí, eu vedo, é muito difícil você dizer isso em absoluto, assim. Tem que sempre ver como a pessoa na frente está reagindo. Mas pode ser usado nesses dois processos? Se a pessoa souber usar, sim. Ok? O ponto central é que, às vezes, por exemplo, quando a gente estava fazendo esse tratamento de vata lá, da Arath, nosso, né? A gente estava os dois lá. E o Sanjay estava falando assim, cara, você mexer com vata é uma coisa muito delicada. Ele está desequilibrado num atributo tal, aí você dá um remédio, e às vezes um dia, ou às vezes três horas, ele funciona. Aí, depois disso, o vata continua desequilibrado, mas, em vez de ser o atributo X, passou para o atributo Y, e você precisa acompanhar a dança do vato. O vato, toda hora, sabe, tipo, o gato Mia, miau! Aí você olha para lá, e a pessoa anda para trás de você e faz, miau! Sabe, tipo, você fica meio que correndo atrás do gato Mia. E você tem uma visão muito fechada, do tipo, ah, a pessoa está com diabetes, ela vai seguir esse protocolo. Essa protocolização do Ayurveda é um processo de a mente ocidental tentar entender o Ayurveda. Mas o Ayurveda, como a gente estava conversando antes, ela tem uma característica muito mais alquímica, muito mais na presença. E, ao mesmo tempo, o teu discernimento, o teu estudo de livro e tal, também está escutando uma... que a gente, no ocidental, aceita como intuição, que está fazendo a parte surtiu e a parte densa do processo juntos. Ok? Como que é feito esse diagnóstico da dança do vato, por exemplo? Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com.br e responde por lá. Namastê! Namastê! Shanti, 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 hari yom.